Oi amigos da Band, um grande abraço pra você, que você tem ao lado do nosso querido Elinho Castro Neves, que é o mais rápido de Indianápolis, uma grande tarde, talvez com as cores verde, amarelo, azul e branco. Olha só, esse espetáculo é maravilhoso, é um verdadeiro tapete, né, com essas pessoas que chegam a 500 mil. O nosso estreante já esteve lá dentro, Felipe Jafone, boa tarde Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde Luciano, prazer aí estar do seu lado aqui agora, né. Que bom, que bom, é melhor estar aqui do que na curva 1, 2, 3, 4? Do jeito que eu estou agora está bem melhor, não estou tão nervoso quanto eu estaria lá embaixo agora não. Maravilha, está aí o nosso querido Felipe Jafone, que vai trazer para vocês todas as emoções e conhecimentos, já já a gente vai voltar com o grito de largada, com essa festividade maravilhosa, um dia lindo, lindo. Hélio, que você tenha a sua estrela, que sempre brilha, né, ao seu lado, dentro do seu carro, tá bom? Voltaremos já já. Fórmula Indy, a fórmula da emoção.